Nós somos tomados de muita surpresa com um fato muito desagradável, mas infelizmente merece esclarecimento público do prefeito com relação ao episódio que nós tivemos aí com a visita, vamos dizer assim, com a visita dos nossos policiais militares para apurar essa mudança de gabinete do vice-prefeito. Então, eu até confesso que até então a gente tinha optado por nem falar muito nesse assunto, até porque é muito mais um caso de foro íntimo entre o prefeito e o vice-prefeito, mas já que tomou esse contorno de mídia, já que tomou essa posição toda na mídia, eu acho que é importante que o prefeito venha expor realmente a posição da administração e a posição do executivo. Bom, começamos lá do início para dizer bem claramente que fomos eleitos e eu quero aqui registrar com o máximo carinho, não tenho nada pessoal contra a pessoa do nosso vice-prefeito Gustavo, é um jovem muito bacana, muito brilhante, filho de uma família muito boa, que é a família do reverendo Roberto, mas é importante ressaltarmos o seguinte, fizemos uma campanha onde foi eleito o prefeito, vice-prefeito, isso é natural, é da questão política, com todo carinho nós elegimos com compromisso trabalhar para patrocínio. Passadas as eleições, tomamos posse, começamos o trabalho como prefeito, de forma clara e evidente e tão logo, a partir de maio, junho, não me recordo mais, já começaram então as indagações e as colocações, agosto, de que o vice estaria então trabalhando a sua pré-campanha para deputado estadual. De forma muito tranquila, quero aqui registrar, procurei o líder político do PMDB, que é o deputado federal Silas Brasileiro, quem nós apoiamos, temos aí o carinho de ter feito a parceria, explicamos a situação ao Silas, o Silas então teve a oportunidade de conversar com o sobrinho, que é o Gustavo, e de forma muito clara, muito transparente, o Gustavo disse que gostaria, é um pleito dele, é uma vontade dele ser candidato ou se colocar como candidato a deputado estadual. E aí não tem problema nenhum, nos reunimos com o Silas e com o próprio Gustavo, na semana passada tivemos a oportunidade, quero aqui deixar claro, de conversar, tivemos uma conversa de alto nível entre o prefeito, o vice-prefeito, colocamos de forma muito clara a posição do prefeito, que é no sentido de que, uma vez que ele tem essa vocação, que ele tem essa vontade de se colocar como candidato a deputado estadual ou pré-candidato, que a administração aqui, que eu não poderia mais estar delegando as atividades para ele, até porque conforme as prerrogativas da nossa lei orgânica, o vice ele é instado a assumir os cargos, na medida em que o prefeito coloca para ele a necessidade. Então eu disse que, a partir do momento que ele tem esse interesse pessoal de disputar a campanha para deputado estadual, que não tem mais sentido estar delegando atividades ao vice, e que em determinados momentos, se fosse realmente necessário, nós faríamos o chamamento dele, de forma natural, e que, portanto, era essa a minha posição. Com relação à permanência dele dentro da prefeitura, eu coloquei claramente a ele que não havia necessidade, uma vez que todas as atividades do vice são relacionadas diretamente ao cargo de prefeito, e que como eu não iria passar nenhuma demanda em função da pré-candidatura dele, ele poderia frequentar a prefeitura, poderia vir ao gabinete sem problema algum. Porém, não teríamos mais atividade do executivo para determinar para o vice-prefeito. Me estranhou muito, porque a decisão de fazer a mudança de gabinete foi nossa, em função da necessidade de ampliarmos, trazer aqui para dentro, mais para próximo do gabinete do prefeito, o secretário de administração e o chefe de gabinete, que na verdade ocupavam a área externa. Então, nós fizemos uma troca natural da sala do chefe de gabinete com a sala do vice-prefeito, que para mim não tem nada de mais, porque, na verdade, é o seguinte, a presença e a permanência do vice-prefeito no executivo é interesse pessoal dele, para atender aos pleitos dele. E, do executivo, eu não tenho nenhuma demanda para o vice-prefeito, ao que pese a necessidade e ao que pese o carinho que eu tenho pela pessoa do Gustavo, mas eu não tenho demanda nenhuma e nem vou ter enquanto ele for candidato ou pré-candidato a deputado estadual. E todos nós da imprensa de patrocínio, da região, sabemos isso, gente, nós estamos na vida pública há 12 anos. Sabemos que o interesse do Gustavo é de ser um candidato a estadual e eu respeito isso. Agora, o que ele tem que respeitar o executivo é de que a posição do prefeito é essa, de que eu não posso ter aqui um pré-candidato fazendo campanha, porque, ainda que ele diga que não faz campanha, ninguém vai acreditar, porque todo mundo vai saber que o real interesse atrás das ações será a campanha do ano que vem. Então, objetivamente, o que tem acontecido é isso. Como é uma coisa de foro íntimo entre o prefeito e o vice-prefeito, nós evitamos até de fazer o comentário. Mas, face a toda esta celeuma, é preciso esclarecer isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma de convivência com o Gustavo, inclusive, e eu sou muito homem de dizer isso aqui para todos vocês, que na minha conversa, na semana passada com ele, eu deixei claro. Olha, ganhando ou perdendo para deputado estadual, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Se você quiser voltar a trabalhar como vice-prefeito, ótimo. A prefeitura está aqui de prontidão, mas eu não posso e jamais faria isso, é abrir espaço dentro do Executivo para que haja campanha de um setor do Executivo. Eu não posso fazer isso e nem farei. Então, eu quero fazer questão de esclarecer, porque, para que a gente passe realmente a limpo essa história. Não tem aqui malquerência nenhuma, não tem má vontade nenhuma, é uma decisão dele. E quem vem tomando. Agora, é preciso que vocês da mídia, vocês da imprensa, também se coloquem. Olha, não adianta o cidadão dizer, não, eu não sou candidato. Não, ninguém é candidato agora, até porque a eleição não é agora. Mas quem é pré-candidato e sabe que as ações são de um pré-candidato, como eu sei, que estou na política há 12 anos, e palavras, inclusive, do próprio tio dele, e palavras dele para mim, que tem interesse em se preparar para isso, eu não tenho nada contra. Nada, absolutamente nada contra. Até pelo contrário, o patrocínio já teve um e até dois deputados estaduais. Quem sabe nós possamos ter dois deputados estaduais dessa vez. Não tem problema nenhum. O que precisa ficar claro são as intenções. Eu assumi como prefeito e fui eleito para ser prefeito até 31 de dezembro de 2020. Se o Gustavo assumiu esse compromisso com o povo, o patrocínio, de ser vice-prefeito, eu coloquei isso para ele. Ele me perguntou, mas o que o senhor quer então de mim, prefeito? Eu respondi, quero que você seja vice-prefeito comigo até 31 de dezembro de 2020. É isso que eu respondi e respondo para qualquer um. Agora, eu não vou tampar o sol com a pineira e colocar uma pessoa aqui dentro para fazer campanha, pré-campanha. É isso. Eu não sou contra ele querer ser candidato. Essa é uma posição dele. E eu respeito, respeito, mas é preciso que ele respeite o executivo, não é nem o Deiró, é a prefeitura. Aqui, se ele for vice-prefeito, ele que vá a público dizer, olha, eu vou só ser vice-prefeito, eu não vou ser candidato a deputado estadual. Se for preciso até, eu lavo um documento público, um compromisso de patrocínio, que eu não sou vice, que eu sou só vice-prefeito, que eu vou ficar com o prefeito até 31 de dezembro de 2020. Podem ter certeza.